Olá pessoal, Bruno e Lânio aqui mais uma vez, tudo bem? Então, hoje eu vim falar de um sufixo, que é o less. No vídeo passado a gente viu a respeito do more or less, que significa mais ou menos. Logo, less significa menos. Então, se você acrescentar less ao final de alguma palavra, vai te dar aquela ideia de falta de, de menos alguma coisa. Então, o exemplo seria wireless. Wire significa fio. Se a internet é wireless, significa internet sem fio. Assim como uma pessoa, se ela não tem casa, ela seria um homeless. Ou seja, sem casa, não tem casa. Quando uma mulher está em algum lugar de biquíni, mas sem a parte de cima, seria topless. Ou seja, sem o top, sem a parte de cima. Então, o less é um sufixo para dar essa ideia de falta de. E no português a gente usa muitas palavras incorporadas do inglês. Mais para frente a gente vai ter um vídeo falando somente disso. Ok? Então, a dica de hoje é essa. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos. Deixe seu comentário e sua pergunta para que num próximo vídeo eu possa responder. Ok? Te vejo no próximo vídeo.